O elenco do Manchester City já é um dos melhores da Europa. Não é à toa que conquistou o campeonato inglês, que está na final da Champions League, e claro, além de ter um excelente elenco, tem também o treinador que, na minha opinião, é o melhor do mundo, que é o Pepe Guardiola. Só que mesmo já tendo um time muito forte, esse time do City pode ficar ainda melhor para a próxima temporada, e consequentemente, seguirá sendo o favorito para ganhar tudo. Então nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês como estão as negociações do Manchester City para a próxima temporada. Quem pode chegar e sair da equipe do Edge Hat Stadium para a próxima temporada. Então, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez nesse sabadão, se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta e depois me siga no Instagram para a gente ter um contato mais próximo. Então agora sim, após a vinheta do Mercado da Bola, mostro para vocês os possíveis reforços e as possíveis saídas lá da equipe do City. Então, pode soltar a vinheta! E a gente vai começar esse negociações pelas possíveis saídas do City. Como é um time que hoje está muito arredondinho, muitos jogadores com o contrato certinho em dia, então como vocês vão perceber, não são muitos nomes que podem sair e muitos que podem chegar. São coisas bem pontuais. Então a gente vai começar com as possíveis saídas com dois jogadores que estão exatamente na mesma situação. No caso, primeiramente, o zagueiro Eric Garcia. O Eric Garcia tem apenas 20 anos e está em final de contrato com o City. O próprio Guardiola até já tinha dito alguns meses atrás que tinha parado de usar o Garcia, porque já sabia que ele ia embora e que ele já estava mais ou menos acertado com o Barcelona. O Eric Garcia, inclusive, ele é cria da base do Clube Catalão e quando o Guardiola foi para o City, pediu que ele fosse contratado. Só que agora ele não vinha sendo aproveitado, estava sendo deixado um pouquinho de lado e agora ele enxerga um espaço, um futuro no Barcelona. Tanto que ele acredita tanto que pode ser uma boa ele voltar para o Barça, que ele está disposto a reduzir o que ele ganhou no City em 40% para poder voltar para a equipe catalã. Então, o primeiro nome que pode deixar o City é o zagueiro Eric Garcia, de apenas 20 anos, com um possível acerto já com o Barcelona. Além do Eric Garcia, outro nome que também pode ir para o Barcelona e também por estar em final de contrato é o atacante argentino, Sérgio Agüero. O Agüero, para quem não sabe, é simplesmente o maior artilheiro da história do clube e é um dos grandes nomes simbólicos dessa reconstrução que o clube vem passando nas últimas temporadas. Ele, junto com o Iaia Turei, Davi Silva, Company, foram nomes que ajudaram a moldar o que o Manchester City é hoje. Então, é um cara que está indo embora agora para o final de contrato, já está mais veterano, nessa temporada sofreu com lesões e quando jogou, não jogou bem. Então, o City decidiu que não vai renovar e ele até tem conversas com o próprio Barcelona para assinar um contrato de dois anos. Então, o Eric Garcia e o Agüero podem sair de graça do City e jogar na equipe do Barça. E aí, o último nome que pode ir embora, como vocês viram, são pouquíssimos nomes mesmo, é o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus hoje não é titular do City, tem sido deixado de lado também. Ele atua mais quando o Guardiola mescla os jogadores para o campeonato inglês, entra ali no final das partidas, mas é um cara que hoje não tem a condição de titular. Tanto que o City chegou até a final da Champions League jogando com Bernardo Silva, Mahrez e Phil Foden no ataque. Nenhum dos três é centroavante, então ele deixa um ataque bem móvel agora. O Gabriel Jesus não vem atuando, então acaba tendo pouca minutagem, poucos gols, poucas assistências, e ele precisa ir para um time onde ele possa jogar. E o City pode acabar unindo o útil ao agradável, porque como o Agüero está indo embora, eles estão de olho no mercado para contratar um novo centroavante de peso, um homem de referência, que pode ser o Harry Kane do Tottenham. E é nisso que o Gabriel Jesus pode acabar entrando na negociação. Vou explicar mais a fundo para vocês quando eu for falar das possíveis chegadas e citar o Harry Kane. Mas o Gabriel Jesus pode ir embora. Vamos agora então para as possíveis chegadas, começando com uma coisa que, na minha opinião, é reforço. Eu acho que um jogador que é titular, um cara que é importante para o elenco, ele renovar o contrato, pode sim ser considerado um reforço. Então, um primeiro nome que pode renovar muito em breve com o City é o zagre inglês John Stones. É um cara que chegou com um pouquinho de desconfiança, vindo do Everton, porque foi muito caro e logo de cara não se deu bem. Só que, principalmente, desde a chegada do Rubem Dias, vindo do Benfica, o Stones cresceu demais. O Rubem Dias é tão bom que ele acabou melhorando o parceiro dele. Então, o Stones hoje vive um bom momento e o City já pensa em renovar o contrato dele. Assim também como eles pensam em renovar o contrato do Fernandinho, ele mesmo. O volante brasileiro que hoje está com 36 anos, assim como o Agüero, fez parte da reconstrução do City. Um cara que estava lá no começo com o Iaia Tio Rê, com o Davi Silva. É uma peça importante. E, principalmente, após a atuação dele, no jogo de volta da semifinal da Champions contra o PSG, a mídia, a torcida, começaram a pedir que o clube renovasse o contrato dele, que tem validade apenas por mais um mês. É um cara que hoje não é titular, verdade seja dita, mas tem uma importância muito grande para o elenco em termos de experiência, liderança. Então, o City pensa em ter o Fernandinho para a próxima temporada justamente pelo que ele representa, mas não pela bola que vem jogando. Então, Stones, Fernandinho, e outro nome mais visando o futuro é o Sterling. É um cara que aqui no Brasil ele acabou virando meme porque perde muitos gols. É natural, mas é bom jogador. Tudo bem que hoje ele perdeu a posição de titular, mas segue sendo um cara importante. Há pouco tempo, o City foi campeão da Premier League, com o Sterling fazendo muitos gols. Então, é um cara que o Guardiola ainda conta com ele e sabe que ele vai ser importante para o futuro. Hoje, o contrato dele já tem uma validade boa. Vai até a metade de 2023. Só que o City pensa em renovar para poder tornar o jogador mais valorizado e também se proteger do assédio de outras equipes. Então, Stones, Fernandinho e Sterling muito em breve devem renovar os seus contratos. Principalmente o Fernandinho, que é um contrato mais curto. Agora nós vamos para as possíveis chegadas. Uma posição do City que eu acho que sim poderia ser melhorada é a lateral esquerda. Hoje, o Guardiola vem utilizando por ali o Zinchenko, que é bom jogador. O Cancelo vem jogando bem por ali. Tem o Benjamin Mendy, que é um cara que ataca muito bem, mas o Guardiola ainda está de olho num outro nome, que pode ser até mesmo de um brasileiro. O Renan Lodi, ex-Atlético Paranaense, que hoje está na reserva do Atlético de Madrid, interessa muito ao Guardiola. É um nome que hoje está na seleção brasileira, ataca e defende bem, mas no time do Simeone é reserva. Então o Guardiola está de olho nele por ser um nome promissor e que faz muito bem tudo o que o Guardiola quer. Então não se surpreendam se o Renan Lodi trocar o Atlético de Madrid pelo Manchester City na próxima temporada. E aí, o que prova que eu estou falando que o City não está de olho em muitos nomes do mercado é que a gente sai de um lateral esquerdo e já vamos para o ataque. O City não está hoje procurando reforços para o seu meio campo. Então o meio campo, querendo ou não, é de muita qualidade. Com o Dogan, De Bruyne, Rodri, tem várias peças que podem ser utilizadas por ali. Então hoje o City não procura meio campistas. Está de olho no lateral esquerdo e, óbvio, no atacante. Com a saída do Agüero, que é um grande artilheiro, querendo ou não, mesmo sem estar sendo utilizado. E com uma possível saída do Gabriel Jesus, o City está de olho no mercado. Vamos começar com o Harry Kane, que eu já tinha aceitado ele na situação do Jesus. No caso do Kane, hoje ele está insatisfeito no Tottenham. O Tottenham é um time que, quem vem acompanhando o futebol inglês sabe. É um time que tem dinheiro, tem estrutura, tem boas ideias, tem bons jogadores, mas ainda não está no patamar de brigar com o City, com o Liverpool, com o United. Ainda precisa dar mais um passo. E o Kane reconhece que ele já tem uma história no clube, mas ele quer agora coisas maiores. Quer brigar por títulos, ele mesmo admitiu que quer buscar o patamar de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, e para isso ele precisa de um time mais competitivo. Então ele já pediu para a diretoria, para o presidente Daniel Livi, para ele ser negociado na próxima janela. Um time que está de olho acaba sendo o Manchester City. Igual que é a ideia do Tottenham. Já que o Kane quer ir embora, eles podem unir o útil ao agradável. Vão lá, vendem o Kane para o City, pegam uma grana e ainda conseguem contratar o Gabriel Jesus, que poderia vir nessa possível troca. Com isso eles ganhariam dinheiro, se livrariam de um jogador importante, mas que está insatisfeito, e ainda pegariam o jogador da mesma oposição, no caso, o Gabriel Jesus. E poderia ser bom para ele, para o Jesus no caso, para que ele pudesse ter mais tempo em campo. Bom para o Kane também, que teria um time mais competitivo. Hoje o Kane acaba sendo uma prioridade no City, mas um outro nome da mesma posição, também observado, é o atacante belga Romelu Lukaku, que na Inglaterra já jogou no Chelsea, no Manchester United, e hoje vem fazendo, vivendo na verdade, o melhor momento da carreira, lá na Inter de Milão. A Inter de Milão foi campeã italiana depois de 9, 10 anos de hegemonia da Juventus, com o Lukaku sendo o grande destaque. Então é um cara que eu gosto muito, que finaliza bem, faz um bom pivô, seria um cara interessante para o City, mas hoje, pela questão de querer sair do clube dele, o Kane acaba sendo a opção mais viável. E claro, além de Kane, além de Lukaku, um cara que ainda sim existe expectativa de que possa jogar no City, é Lionel Messi. O Messi hoje está em final de contrato com o Barcelona e ainda não renovou, tanto que ele nem joga agora essa última partida do Campeonato Espanhol porque já está de férias antecipadas. O Messi, como ele ainda não renovou, caso ele não renove, ele pode depois assinar de graça com qualquer outra equipe. E hoje só tem dois times que todo mundo enxerga que podem contratar o craque argentino. São eles o PSG pelo dinheiro e pela influência do Neymar e o Manchester City pelo dinheiro e pela influência do Guardiola, já que o Guardiola e o Messi nos tempos de Barcelona se deram muito bem juntos. O Messi viveu o melhor ano da carreira sob o comando do Guardiola ali em 2010, 2011. Então seria uma parceria muito boa. Qual que é a prioridade do Messi hoje segundo a imprensa catalã? A prioridade dele é sim ouvir uma primeira proposta do Barcelona. Então ele vai sentar com o presidente Juan Laporta e vai ver qual que é o projeto, se vão ter reforços, se dá para brigar por títulos e a partir daí ele vai ver se ele renova ou não. Se ele não renovar, aí sim ele vai começar a escutar o PSG, o Manchester City e, para falar para vocês, eu acho que seria uma ótima o Messi no City. Não só porque é o Messi, mas porque assim, eu sempre enxerguei nas últimas temporadas que o City tem um ótimo time. Mas principalmente na Champions, quando chegava na hora do vamos ver um jogo decisivo, faltava um cara diferenciado para poder levar o time para a próxima fase. Nessa temporada, vem sendo o De Bruyne, vem sendo o Mahrez. Mas ter um Messi no seu time é outro peso, então eu acho que seria um cara muito importante para tornar um time que já é muito bom ainda mais diferenciado. Então agora eu queria muito ouvir você nos comentários. Coloca aí quais dos jogadores que eu falei você acha que seria uma boa saírem, quais você acha que merecem uma segunda chance, quais dos nomes que eu falei você acha que seria uma boa que fossem contratados. Então deixa tudo o que você pensa aqui nos comentários. Muito importante para a gente trocar uma ideia. Então bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero profundamente que todos tenham gostado nesse sabadão. Quem tiver gostado, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta e me segue no Instagram. Tá bom? Então vou nessa, até o próximo vídeo. O Nivainer aqui, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.